Olá pessoal, tudo bom vocês comigo? Estou ótimo, graças a Deus. Bom, hoje estou aqui com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês. Esse vídeo é assim, é uma brincadeira, né? É assim, tipo... A gente está aqui com algumas maquiagens, aí eu vou tampar meu olho e vou maquiar minha mãe. Aí depois, depois eu vou maquiar ela, aí eu vou abrir o meu olho e ela vai fechar o dela e ela vai me maquiar. No final, a maquiagem que mais fica bonita ganha. Então vamos lá. Vamos ver, né? Quem vai começar fechando o olho? Você. Tá. Então pode me maquiar. Ah, é mesmo? Eu que tenho que te maquiar. Me dá o pó. O pó e aquele pincel maior. Não dá. Aqui é o pó. Vamos ver, pessoal. Vocês não reparam aqui não, que essa parede está meio feia, mas... Pegou muito pó? Tá bom, não. Tá bom? Não, tá bom. Segura aqui. É porque aqui fora está mais claro. Vou maquiar a minha mão. Gente, esse pó não é muita cor da minha mãe, né? Mas a gente vai usar. Vamos ver, pessoal. Calma. Tô fazendo aqui. Ai, a minha maquiagem tem que ganhar, pessoal. Fecha o olho. Pode abrir. Pronto. Agora deixa eu ver, me dá... Oi? O quê? Quer que eu feche? Quero. E coloca em algum lugar, deixa eu ver. Aí agora me dá uma... A sombra e o pincel que eu comprei. É melhor. Pessoal, tô de olho fechado, tá? Não tô... Não tô aberto. Aqui é o pincel. E a sombra? A sombra pode ser qualquer uma. Pode ser aquela lá de paletinho. Eu vou pegar qualquer uma coisa aqui que eu vi. O ruim vai ser a cor, meu Deus. Eu vou passar uma cor aí. Ela quer brincar, pessoal. Então vamos brincar, né? Me dá uma cor. Não sei, passa qualquer. Essa daqui. Vou... Aqui. Segura aqui. Ó. Aqui. Essa de cima é... Ai, mãe. Vamos lá. Tá. Fecha o olho. Vamos ver o que essa maquiagem vai dar, né, pessoal? Tá ficando bonito? Tá. Tá ficando bonito. Ó, pessoal, o que ela tá fazendo comigo? Ah, eu acho que tá ficando bonito. Eu acho que aí já tá bom. O outro olho. E, pessoal. Cadê? Ah, cadê seu olho, mãe? Aqui. Tô tocando no olho e não sei onde tá. Pronto. Ó, pessoal. Meu Jesus, amém. O que a senhorita quer agora? Deixa eu ver. É... Me dá o lápis de sobrancelha. Tá aqui? O lápis. Menina de Deus. Deixa eu apontar esse lápis aqui pra você. Olha, pessoal, como é que eu fiquei. Toma. Aqui, a de sobrancelha. Deixa eu ver. Chega. Cadê o outro? O outro, espera aí. Aqui. Chega, tá bom. Eu acho que eu fiz certinho a sobrancelha. Hum... Deixa eu ver. Me dá agora a máscara de cílios. Eu acho que você não trouxe. Ai, será? Deixa eu ver, não. Ah, tá. Então, me dá... Ai, pessoal, aqui... Pega a... Bora! A caneta aqui. Pegou? Uhum. Aqui, ó. Pegar a caneta delineadora. Ai! E aí? Cadê esse olho? Achei que tá meio... Aqui. Ah, acho que eu tô fazendo certo. Eu acho. Uhum. Dá o outro olho. Será que tá ficando bonito? Acho que tá bom, né? Tá, agora... Deixa eu ver. O que que eu vou passar? Coloca aí, mãe. Vamos finalizar. Me dá o blush. E aquele outro pincel lá. Grossinho. Aqui é o blush. Aqui é a bochecha. Hum. Eu faço o blush. Ai, cadê? Eu vou passar aqui, bem passadinho. Bem bonitinho. Aqui do outro lado. Pra ficar com uma cara de saudável. Um pouquinho na testa. Tô brincando. Então. Acho que tá bom, né? Agora me dá só um batom que a senhora quiser. Um batom aí. Cadê? Tá, já abri. É esse? Uhum. Não tá muito grande, né? Mas tá pequeno. Tirei a boca. Ah, deixa eu passar, mãe. Pronto. Me dá aqui a tampa. Acho que tá bom. Já posso abrir meu olho? Pode, mãe? Pode. Ai, que frio. Quem? Ah, pessoal. Olha aqui. Me odiou de mim, viu? Olha. Pessoal, tá muito engraçado a minha mãe. Hum, eu vou chorar, pessoal. Bom, então. Olha. Bom, pessoal. Eu vou descontar. Agora é a vez da minha mãe fechar o olho e agora ela vai me maquiar. Então pode fechar. Vamos ver o que que vai dar, né, pessoal? A minha mãe fica mais feliz. Então, primeiro eu pego... Fecha o olho, minha mãe. Primeiro eu vou pegar o pó. Toma aí. Deixa aqui. Você tem que abrir, né, pessoal? É igual eu fiz. Deixa eu pegar aqui. O pó. É que eu vou pegar aqui. Então pode passar. O olho fechado? É, a senhora tem que fazer com o olho fechado. Ó, o olho meu tá fechado. Vamos ver se eu consigo. Espalha mais a testa. Vamos ver se eu consigo, né? Abri o olho. Deixa eu ver. Ah, a película é boa. É, eu vou fechar de novo. Mas não pode abrir. Eu tenho... Tem que colar seu olho pra ser a Ana Pri. E aí, pessoal? Vocês estão gostando? Olha. Pronto. Aí, chega de pó. Tá. O que que a senhora quer agora? Agora é o... Como é que chama que o negócio faz assim? O blush? É. Então eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Tá, o pincel e o blush. O blush. Cadê? Tá aqui. Tá aberto? Aham. Não tá certo? Tá. É, a senhora tá pegando demais, né? De blush. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu passar aqui pra cima. Vira o rostinho, o outro lado. Ó, pessoal, olha. Pode abrir o olho pra me ver? Não, mãe. Então me dá agora. É surpresa. O lápis. O lápis. O lápis. Com as sobrancelhas. Tomei que eu tô procurando aqui. Acho que caiu aqui. Tomei. O lápis. Peguei. Onde que tá? O lápis. Aqui tá com a ponta? Ah, calma. Tá. Aonde? Aqui? É, aí é... Dá pra eu não furar meu olho. Pode abrir o olho? Não. É surpresa. Ó, tá bonito, pessoal, ela? Agora o batom. Tá, deixa eu ver. Ah, vou escolher um batom. Esse daqui é de pincel. Isso. Cadê o batom? Como é que eu vou abrir? Cuidado, vai sujar tudo da mão. Aqui, ó. Toma o pincel. Segura. Pode abrir? Pode abrir o olho? Não. Pode passar? Pode. Aqui, ó. Minha boca. E aí, pessoal. O que vocês estão achando? Eu tô de parabéns? Aí. Chega de batom. O que vocês estão achando da maquiagem que eu fiz nela, pessoal? Com o olho fechado? Hum? Acabou, né? É, a senhora quer passar sombra? Hum, não. Tá bom aí. Não, não. Então pode abrir. Quem ganhou, pessoal? Olha. Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que ganhou. Olha. Ela ganhou ou foi eu, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Dessas maluquices aqui. Qual maquiagem ficou mais bonita? Então, já deixa o seu like. Vem aqui embaixo. Aperta no botãozinho vermelho pra ajudar o nosso canal diverso a crescer cada vez mais. Também ative as notificações, o sininho que fica aqui embaixo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau!